Música Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada Tá começando mais um vlog de notícias aqui do Cruiser tipo Freud Mas não é qualquer notícia, são notícias bizarras que o mundo inteiro deveria saber ou não E você também pode mandar uma possível pauta para cruisernews.com Então é isso aí pessoal, vamos a nossa primeira notícia Música Assalto frustrado na Alemanha acaba com um ladrão chorando no ombro da vítima Como vocês podem ver nesse vídeo Música Esse vídeo de assalto espalhou pela internet quando o rapaz tentou assaltar o atendente E ele acionou o alarme e pegou um bastão para se defender Acabou que o cara bateu tanto na cabeça dele com o bastão que ele soltou a faca Ele tava de faca, ele não tava nem com arma Mas ele soltou a faca e começou a chorar no ombro da vítima E no final acabou sendo levado pela polícia Música Sabe essas brigas de Corinthians vs Palmeiras que geralmente dá muita briga por causa de torcida organizada No Egito a história é bem diferente A justiça tá querendo dar sentença de morte para 21 acusados de um massacre Que morreram 74 pessoas de times rivais por causa disso e de torcida organizada e etc e tal Só que a sentença ainda tá sendo negociada Só que a situação ficou muito mais crítica quando um grupo tentou invadir a penitenciária Pra salvar os parceiros, tirar eles dali Só que esse grupo foi queimado na rua Música Gley se encontra pedra amarelada em praia E após ser confirmada que era vômito de baleia Ele recebeu uma proposta de 135 mil reais pela pedra Pedra que é utilizada como material de perfume Mas a história é do Charlie do ano passado que encontrou uma pedra dessa E ele recebeu uma proposta de 128 mil reais Cara, galinha dos ovos de ouro pra quê? O negócio é vômito de baleia Vamos a notícias rápidas agora Aliada suspeita de matar sua filha por dar água com cocaína E uma espanta casal com faca Eu descobri que não iria fazer sexo a três com ele Suário de drogas mata sua namorada e esconde a arma debaixo de bíblia Bem pessoal, o vlog de notícias vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Então não se esqueça de avaliar esse vídeo clicando em gostei E favoritando porque vocês sabem que isso ajuda muito na divulgação E é claro, não deixe de acompanhar as redes sociais como o Twitter e a fanpage Porque lá você acompanha tudo de mais perto Principalmente quando o YouTube dá bug aqui no feed, né? E também lá tem get, enfim, é muito mais interativo Você não vai perder nada com relação ao canal Então é isso pessoal Até semana que vem Fui!